Era uma vez O azul do céu Que pinta o papel E molha no mar Era uma vez Uma menininha Uma princesinha Querendo voar Ela mistura o céu com sonho e fantasia Ela imaginou que se transformaria Em borboleta Viajaria o mundo E não se cansaria E pousaria Onde houvesse alegria A borboleta Mas ela ganhou Pra longe Ela voou Foi colorido Tudo Onde Passe Foi colorido Tudo Onde Passe Era uma vez Passe 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 Passe